Eu tenho uma abordagem, uma motocicleta aqui que tá... Cuidado aí mano, cuidado aí, vamo pra cima ó Vai, jogou, jogou, vai pra cima, vai pra cima que ele jogou Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima que ele jogou que eu acabei de ver Mão na cabeça, mão na cabeça, caralho Mão na cabeça, mão na cabeça Desce, mão na cabeça Mão na cabeça, porra, mão na cabeça Pra ti não perder o juiz e acertar a tua cabeça Mão na cabeça, não, não, pera aí, pera aí mano, pera aí Mão na cabeça Mão na cabeça, encosta ali atrás da viatura os dois, vai Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, caralho Mão na cabeça Vai Vai que vocês já perderam pra nós E se correr, vai ser serol Ah, tão roubando os fios Jogaram ali que eu acabei de ver O que que tu jogou? Joga real mano Bora, o que que tu jogou? Fio? Segura a gema Que nós vamos lá pegar o fio É, tu me conhece da onde? Eu assisto e assisto o programa Pois é né, droga no bolso Droga E tu me assiste? Eu assisti esses anos Então tu sabe que eu não dispenso ninguém né? Não, eu sei sr Sou louro de droga né? É? Aí tu tava roubando os fios onde? Não, não, tá bom sr Bota tua mão aí mesmo Não, não vou corra não Não vou corra não sr Eu peguei o armário Já tava tudo já coisado aí eu peguei uns pedacinhos Entendeu? Só um pedaço pequeno sr Eu não corto fio assim de cor não Não trofa não porque minha perna vai encher de patina Pô, tu não corta e essas duas facas aí? Não, é assim eu não corto fio de cor de patina É assim de... 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 Bota a mão na cabeça bicho Não tá aqui Se tu tentar alguma coisa aqui Não, não vou não sr É... Tu me respeita o senhor dentro do seu trabalho Porque eu sei que o senhor Sabe o que? Eu sei que o senhor é um homem direito Um homem bom dentro, um homem bacana dentro Sempre tá na televisão mostrando o seu trabalho Pois é Porque eu vou me lembrar seu nome, tá? Lembrou o meu nome? Pois, senhor Algema isso aí, mano Vai, pode algemar Vai, vai, vai Bota a mão aí, meu irmão Bota a mão aí Pode algemar que eu vou lá pegar os filhos Não, mano Bota a tua mão aí Algema um no outro 5 horas da manhã Amanhecendo o dia, meu irmão Você roubando o buceta Pelo amor de Deus, mano Vai, vai Segura Tá aqui, ó Que vai droga que tá aqui, ó O meu documento tá aqui, ó Eu vou pegar lá o que que tu jogou Vai pegar lá, senhor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Nesse Quando frente Nesse Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O que é isso? Um monte de fio de internet aqui que eles roubaram, jogaram aqui no momento da perseguição. Esteve, traz eles para carregar, traz eles para carregar que é muito fio, traz eles. É um crime muito comum aqui em Manaus. Eles roubam esses fios de internet e vendem o cobre. Eles queimam e vendem o cobre. Tudo bom, meu amigo? Agora a gente vai fazer os dois, carregar os cabos que eles jogaram aqui na perseguição. Vão carregar e colocar na viatura. Cinco e meia da manhã, amanhecendo o dia e a sexta ficou nas ruas. Isso aí, isso aí. Bora, pode juntar, pode juntar e vamos carregar lá para a viatura. Vamos carregar lá para a viatura. Tá, agora deixa eu ver como é que acontece aqui. Vai. Quantos quilos tem aí? Eu não sei. Porra. Eu não pesei não, isso não. Ah, tá. Tu ia queimar ainda? Vocês iam queimar ainda? Pesou um pedaço dentro. Eu já te conheço, tá? Eu já te conheço. Quando os caras abrem essas gorras, aí ficam os pedaços. Mano, para que toda vez esse migué, mano. Para. Tu tá com a faca aí, deixa de ser migué. Mas eu cortei porque ele fica lá nos pedaços. Não é que fica no chão, não, isso aqui. Pô, tem que ter uns 20 quilos aí, né? Não. Eu acho que para mim, uns 10. Dá conta? Um quilo dá conta? Um quilo é 20... Se desce, 10 quilos dá 280, né? Eu acho. Espera aí, espera aí. Não vai dar aqui, vai cair tudo em um quê? Já. Bom. A gente tá... Vou carregar o fio. Vou atrasar lá de vocês aí. Menino, para tirar lá na custódia, lá na cadeia, e nem que tu saia amanhã. É verdade. É verdade. É? Hum? Rapaz, é... Qual a tua religião, moleque? Rapaz, eu tô... Eu tô encostado, afastado, né? Eu passei 20 anos na Unida do Brasil. Tua religião? É. Eu era... Eu era auxiliar do pastor. É? Tu sabe o que que diz na... Tu sabe o que que diz na passagem da Bíblia, hein? João 10, 10? 10, 10. João 10, 10. É o evangelho de lá, né? 10, 10. O ladrão só vem pra matar, roubar e destruir. Né? Eu vi da vida, vida com mudança. Como é que é? Eu vi da vida, vida com mudança, Jesus falou. É, né? Jesus falou. Pois é. E tu sabe... Tu sabe a passagem do Êxodo? Êxodo 22, 2? Não. Conhece? Então, eu gosto de saber, mas não posso esquecer, né? O ladrão que for pego roubando... É. O ladrão que for pego roubando e for ferido e morrer... Quem o feriu não será culpado do sangue. Sangue da mão, é. Né? Vai, encosta aqui. Não passa é nada, né, negão? Não passa é nada, né? Homem de Deus também. Que? Eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus? É, meu. Eu faço serviço com... Que dignidade é um homem. Ou assim, só... Não se queira. Pois é, mano. Sempre, eu vejo que não se queira. Vai, entra aí. Juntou as facas? Sei lá. É... Toda senha eu peguei pro senhor Deus. Que? Pode entrar. Por causa da minha mãe, mano. Porra, cara. Mas quando tu tava roubando, tu não tava pensando na tua mãe? Eu sou... Eu acho que o senhor sabe, né? Eu não sei, é assim... O vício, né? O vício de droga. Eu tô com muito tempo aviciado. Meu irmão tinha interno, cara, então... Eu fui internado. Hoje o pastor Epitácio tava lá na Cracolândia, onde eu tava. Aí. Ele fez uma oração, deixou pra lá pra nós. Ele falou... Rony, de aí, como tu tava? Eu falei... Tô bem, não. Aí tava aí, o pessoal tudinho daí lá, né? Soprou pra nós. Me abraçou, fez uma oração lá. Onde que é essa droga? Eu peguei lá... Perto da bola, ali. Onde que tu mora, bicho? Na Cidade de Deus. Cidade de Deus, é? É. Ali perto do campo. Daquela quadra. Aí eu já te abordei, né? Me abraçou, né? Já. Aí me deu sopa. Perguntou se eu ia comer alguma coisa. Eu só tava pra já trabalhando. Ele falou assim, aí, como é que tu tá vendo? Eu falei, não tá bem, não. Nessa situação eu faleci, meu filho. Isso aí que é duro. Porque ele falou pro meu testemunho dele, que eu fui usuário de drogas, né? Advogado, tudo, ganho muito dinheiro. Mas sempre foi usuário de drogas. Tu sempre foi usuário de drogas? Ele. Me contou o testemunho dele lá, quando eu fui internado. Primeira vez lá, no sítio dele, lá, no Tarumão. Acho que tu conhece o pastor Epitácio? Gastou lá da IDPB. Aí tá, ele começou, ele falou assim, passa lá comigo lá, rapaz. Vamos fazer uma oração. Você é bem-vindo lá. Eu falei, tá bom, mano. Pois é, né? Mas... É foda, né? É foda, né? Eu não posso te liberar, pô. Se eu te liberar, eu vou tá prevaricando. Eu vou tá trabalhando errado, pô. Eu vou tá... Eu vou tá cometendo crime. Como que eu vou te ajudar, pô? Olha pra minha mãe, pô. Entendeu? Olha pra minha mãe. Isso daqui é só um aviso. Tu viu vocês fugindo de mim ali, né? Rodaram com caralho ali, né? E a gente atrás. Ele tava pedindo pra te fugir? Não, eu falei bem, você viu? Olha, esse aqui, ó. É cobre, mano. Esse aqui é fragante. Aí, tá, beleza. Mas eu sabia que vocês vinham. Tu viu que era a gente, não, né? Não, senhor. Eu não vi quem era o senhor, não, né? Porque se eu soubesse que era o senhor, eu também não tinha nem aquela... Eu falei, não, eu vou ficar aqui, se for abordado. Porque de repente, porque eu... Ele é um homem reconhecido que só, né? Todo mundo reconhece ele. Ele corre mesmo, ele pega mesmo. Ele não tem conversa. Pois é, pô. Entendeu? Eu não vi, não, senhor. Eu não vi, não. Eu só, é assim... O meu nome é Ronaldo de Andrade Zorda, eu tenho 42 anos. Já foi preso uma vez? Hã? Já, só uma vez, só faz... Roubando fio também. O trabalho tá na gelade nesse tempo. Mas foi o quê? Roubando. Eu, me pegaram com 25 gramas de pasta. Mas foi pra Capim Teixeira? Não. O delegado lá me viu uns documentos de meu crachá. Não, mas peraí, tu foi pra diência de custódia? Não. Foi só por usuário? É, foi por usuário. Ele falou, poxa, 25 gramas? Foi, só por causa que lá na colônia, lá 25 gramas era o quê? 50 reais, certo? 60 reais, mas era bastante dólar, porque o que eu comprar de papel é pouco, cara. Gesta muito, entendeu? Pois é, mano. A gente já tá conversando pra caralho. Bora lá. Vai, vai. Fechei. Não posso te dar outra chance. Me ajude. Não posso. Se eu te ajudar, porra, eu vou tá prevaricando e eu vou tá cometendo crime. Entendeu? E eu acho que tu já viu que eu prendo até meus vizinhos. Não me diz. Entendeu? Meus vizinhos que estavam vendendo droga lá perto da casa. Você pode me levar lá em casa, pra mim. Não, porra. Não posso. E a tua moto, como é que tá a situação dela? Ela tá atrasada, você só compreendo o trabalho. Pra trabalhar, pra ir trabalhar roubando fio de cobre? Ele deu camão, eu passei e parei. Tá bom, tá bom. E eu sou, eu sou o Bozo. Eu sou o Bozo, eu nasci ontem, né? Me ajude. Não, mano, eu não posso te ajudar. Pelo amor de Deus, barão. Não faça isso comigo, não, mano. Pelo amor de Deus, barão. Se eu... Por favor, em nome do Senhor, barão. Eu só lhe peço. O Senhor nunca mais vai me ver, ó. Mas tu tá pensando no Senhor agora? Não, eu sei. Olha, hoje fizeram uma oração por mim, me abraçaram, me deram sopa. Entendeu? Se eu tivesse ouvido a pavor daquele homem... Tu sabe o que aconteceu agora? Tu sabe o que aconteceu agora? Deus me colocou no teu caminho, cara. E foi só pra te ficar esperto. Cara, em 2014... Entendeu? Só pra te ficar esperto. Ele tá te dando uma outra chance. Um mesmo ano e mês, cara. Uma outra chance de tu andar na linha dele, né? Seguir... Seguir a linha dele. Seguir a linha dele. Entendeu? Verdade, por favor. Eu não posso te liberar, não. A minha mãe, ela falou assim... Meu filho... Sabe essa droga. Você não vai te levar a nada. Você é um profissional, barão. Isso daí... Isso daí só... Só traz destruição, meu parceiro. Tá beleza? Não, não. Me ajuda, meu irmão. Não posso te ajudar. Por favor, eu só me leve na minha casa. Não, porra. Eu vou te levar na delegacia. Lá o delegado vai resolver tua situação. Mãe de Deus, eu não consigo ir comigo, não. Mãe de Deus, eu não consigo ir comigo, não consigo ir comigo.